Oi, eu gostei de você e gostei da sua afeição Eu sou muito rico e eu vou te dar é um bilhão Moço, você tá mentindo, diz qual é tua intenção Não precisa falar nada, já transfiri um bilhão Mas conta grana, o que tu quer de mim? Eu faço o que quiser, por você me trata assim Mãe, tenho grana, como fico assim? Um maluco me trombou, disse que gostou de mim Então vou comprar, vou comprar, agora uma mansão Prepara, pode pá, vou comprar também um carrão Eu vou chorar, vou comprar, meu Deus quanta emoção Nem dá pra acreditar, que eu ganhei mais de um bilhão Então vou comprar, vou comprar, agora uma mansão Prepara, pode pá, vou comprar também um carrão Eu vou chorar, vou comprar, meu Deus quanta emoção Nem dá pra acreditar, que eu ganhei mais de um bilhão Que eu ganhei mais de um bilhão Dessa casa eu sou dono, essa é minha mansão Também comprei esse carro, meu Deus quanta emoção Hoje ninguém me supera, não tem nem comparação E não vai é mudar nada, eu tenho mais de um bilhão Cadê minha grana, porque a vida é assim Tempo todo era um sonho, não tenho nada pra mim Eu tô na lama, porque a vida é assim Todo tempo era um sonho, não tenho nada pra mim E eu tô morto na lama, porque a vida é assim Só restou eu chorar, não tenho nada pra mim E eu tô morto na lama, porque a vida é assim Só restou eu chorar, não tenho nada pra mim E eu tô morto na lama, porque a vida é assim Só restou eu chorar, não tenho nada pra mim E eu tô morto na lama, porque a vida é assim Só restou eu chorar, não tenho nada pra mim Porque a vida é assim Faz aí, peraí